O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em florindo móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Cruzeiro do Sul Virtual, 3003-1189-0800-721-5844. Casa de Carnes é assaltada em paraíso. A polícia militar foi chamada na Casa de Carnes do Edinho, que fica na rua Armando Risse, na cidade industrial. Segundo a vítima, de 56 anos, dois homens entraram no estabelecimento comercial, estando os dois com uma arma de fogo, aparentemente um revólver. Eles estavam com o rosto coberto, anunciaram o assalto, pegaram todo o dinheiro do caixa e o celular da vítima e fugiram em seguida entrando em um matagal no final da rua. Ainda, segundo a vítima, eles estavam com as roupas e calçados sujos, aparentemente aí como os pedreiros trabalham, sujos de massa. A polícia militar iniciou rastreamento aos suspeitos que não foram localizados. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais. Apesar de toda a crise econômica, em Guaxupé, a Prefeitura tem trabalhado muito com planejamento e organização, cumprindo todos os seus compromissos, tudo isso para fazer o seu IPTU render mais. Tem obras e serviços públicos por toda a cidade, mas ainda tem muito a ser feito. Pague seu IPTU em dia, com desconto especial e contribua para o desenvolvimento de nossa cidade. Prefeitura de Guaxupé. O futuro é a gente que faz.